O conteúdo da Amazônia chegando até a sua casa, sempre trazendo uma informação mais agregadora de valor. Afinal de contas, esse programa é uma continuidade da sua casa. Aqui trazemos entrevistados, pessoas, personalidades, que contam suas histórias, trazem um pouco de sua experiência, trazemos assuntos e informações que possam agregar o seu dia a dia. Essa é a nossa missão, levarmos até a sua casa uma informação mais agregadora de valor, para que você possa aprender um pouco mais, tirar as suas próprias conclusões, e assim, juntos, podermos ser pessoas mais donas do nosso conhecimento, tirarmos nossas próprias conclusões, e assim, contribuirmos para uma sociedade mais justa. Talvez este seja um grande mote deste momento político e cultural que nós vivemos. Sejamos justos com nós, com as pessoas que nos circundam, e assim com a nossa sociedade. E este é o nosso programa Conteúdo Amazônia, mais um dia chegando à sua casa, através do Sistema Gurgix de Comunicação, Rede TV, TV Gazeta, e também pela internet, através das nossas plataformas digitais, nosso YouTube, nossas contas no Instagram, Facebook, e também, é claro, pelo SGC Online, a plataforma do Sistema Gurgix de Comunicação, que chega até a sua casa, a qualquer canto do planeta, pela internet. Eu sou Ricardo Pianta, e vamos começar o nosso programa de hoje, recebendo o Dr. Júlio César Barreto Rocha. Dr. Satisfação em recebê-lo. Professor, o senhor que tem o Departamento de Línguas e Vernáculos da nossa Universidade Federal de Rondônia, e o nosso assunto de hoje é desenvolvimento intelectual. intelectual, não é verdade? Vamos falar sobre universidades. Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite, público do Conteúdo Amazônia. É a terceira vez que eu sou recebido aqui, neste programa, sempre por pessoas diferentes, algumas delas estão agora pré-candidatas, o que demonstra a grande repercussão desse programa, e principalmente que nós estamos em boa casa, uma casa que discute política, e que discute ideias, não discute pessoas, discute ideias. E o Ricardo Pianta é um conhecido nosso antigo, deste programa, e por isso eu estou muito satisfeito de estar aqui, perante o seu público, perante você, e perante as ideias que devem levar à construção desse estado de Rondônia, desse país, para ver se nós recuperamos muito daquilo que eram nossos sonhos, e que agora estão meio engatados. Então, por isso, discutir universidade, discutir educação, discutir futuro, discutir sonhos, sempre faz com que nós retornemos aqui, porque é a nossa obrigação, como servidores públicos federais, trazer para o grande público aquilo que está sendo o objeto da nossa discussão dentro da universidade neste momento. Professor, eu brinco que esse programa, ele sempre traz, essa bancada sempre foi composta por pessoas que sempre buscaram algumas coisas, tem o senhor que falou, alguns são pré-candidatos, eu também fui pré-candidato, fui candidato, fui eleito a pai de família, fui candidato a pai de família, fui eleito a pai de família, por isso que eu pude voltar, porque eu já estou cumprindo meu mandato como pai de família. Brincadeiras à parte, mas é muito importante a sua vinda, eu também, esse retorno meu também à TV, fico muito feliz de poder retornar a essa bancada do conteúdo da Amazônia, e poder trazer para cá discussões tão sérias do nosso dia a dia, importantes para o nosso dia a dia, que a gente tem que refletir, como por exemplo, a educação, a educação superior, a educação no nosso Brasil, a velocidade com que as coisas hoje estão mudando, os valores, os princípios, e a educação, ela vem junto com isso, porque eu tenho um mote como minha vida, nós temos que deixar para os nossos filhos uma sociedade pelo minimamente melhor do que nós recebemos, e a gente só consegue mudar uma sociedade por meio da educação. Então, quando a gente discute sobre a universidade, que é algo tão importante para a formação do ser humano, para que a gente possa ter desenvolvimento fundamental, não é verdade? É, de fato, devo trazer para o público que aqui dos bastidores, antes dessa nossa conversa... Mas, ó, você vai trazer isso, depois que a gente... Estamos emendando a conversa e nem chamamos a vinheta do programa. Eudes, a nossa vinheta de abertura, por favor. De volta com o nosso conteúdo Amazônia, e hoje com o tema universidade, ou melhor, nosso tema educação. A universidade, ela é só um passo desse processo educacional. Não é verdade, professor? Perfeito, perfeito. É preciso sempre relembrar que a universidade é um espaço de construção conservadora, que a gente dizia no intervalo desse programa. É um espaço conservador e, como tal, ele tem sempre aquele lado que é mais freio de mão do que acelerador. Dentro do que nos concerne trazer aqui, nós, como núcleo de ciências humanas, nós somos um dos espaços mais avançados, mais à frente, à vanguarda, realmente. Não é um espaço que congrega cursos das humanidades, como artes visuais, música, teatro. Nós temos os cursos de licenciatura das humanidades de letras, português, inglês, espanhol, libras. Nós temos espaços como arqueologia, história, pedagogia. Nós temos espaços de filosofia, de história. Nós temos espaços de construção daquilo que são as principais licenciaturas que vão levar na educação fundamental e média aquilo que deve concernir a nós como pessoas, ou seja, igualizar este planeta Brasil. Sempre se reclama daquilo que é o diferencial com outros países. Recentemente, no caso dos caminhoneiros que paralisaram o Brasil, houve um grande aumento de preços, não somente da gasolina, do óleo diesel, dos combustíveis que passaram a faltar, mas também de insumos básicos e mesmo de peças de consumo, feijão, arroz, açúcar e tal. As pessoas aumentaram os preços pela falta do produto. E se comparava que nos Estados Unidos, no Japão, isso não se dava quando havia as grandes catástrofes naturais, sempre se baixava o preço ou se mantinha o preço para que houvesse um não prejuízo às comunidades que estavam ali. Isso se dá nesses outros países porque as humanidades são defendidas, porque os espaços da sociologia, nós temos curso de sociologia, os espaços da filosofia, os espaços daquelas áreas que são tipicamente de construção da pessoa humana, são espaços naturais dentro das famílias, naturalizados pela igualização das pessoas, enquanto que no Brasil as pessoas vivem uma verdadeira guerra, uma verdadeira batalha campal. Com muitas exceções, felizmente, nós encontramos um divisionismo no Brasil que faz com que a gente veja o ódio à frente dos movimentos das pessoas individuais e nos WhatsApp, dentro dos meios de comunicação de massa, nos Facebook, e a gente vê o ódio como o principal sentimento valorizado no atual momento de divisão política, de divisão social, de divisão econômica do Brasil. Isso pode ser curado e a cura se faz pela educação. E a Universidade Pública Federal, hoje em Rondônia, está criando cursos, está pleiteando por prédios, porque eu não consigo entender como a Universidade Federal de Rondônia perde, em termos de investimento, para a Universidade Federal do Acre, ou para a Universidade Federal do Tocantins, que são universidades de espaços que deveriam ser menores, em termos de alcance de verbas junto ao governo federal, e são maiores, são maiores porque se destacam Não é que lá deveria ser menor, aqui deveria ser maior. Sim, sim. Se nós vamos pensar, porque realmente, se a gente for falar em questões populacionais, PIB, desenvolvimento, nós estamos falando a população do estado de Rondônia é praticamente o dobro da população do estado do Acre. É isso que eu quero me referir. Certo, certamente. Nós temos hoje uma Universidade de Rondônia descentralizada nos principais municípios, principalmente no eixo da 364, até mesmo chegando em Guajarar, Mirim, e você tem a Universidade do Acre ali, em três cidades, praticamente, quatro cidades, apenas. Sim, sim. Professor, recurso, quando a gente fala no modelo educacional brasileiro, a gente passou agora para uma reforma do ensino médio, que eu até acho que teve alguns avanços, mas não foi uma reforma, foi um puxadinho, porque trouxe alguma flexibilidade, alguma coisa que, na prática, já vinha acontecendo em algumas instituições, mas foi colocada agora como lei para todas. mas não sei até que pontos na prática vai chegar. A universidade como um todo, ela tinha como ser o grande poço da diversidade do saber, onde se teria a liberdade, eu estou falando de diversidade, mas a liberdade, a diversidade do saber deveria estar com os portões abertos. Mas a gente começa a observar que, com todas essas mudanças, nós estamos vendo cada vez mais a universidade como um todo, quando eu chamo a universidade, não estou falando da Unir, as instituições de ensino se voltando para dentro, ao invés de estar olhando para fora. O que está faltando nisso? Um novo marco regulatório da educação superior no Brasil? Pianta, de fato, o que nós estamos vivenciando hoje é uma concentração de problemas derivada justamente da falta de reformas há muito tempo pleiteadas. Por exemplo, você falou da reforma educacional, daquilo que vem sendo discutido como o currículo comum, o currículo básico comum, e isso não é um assunto para se decidir de cima para baixo. Como nenhum dos assuntos da educação pode ser decidido de cima para baixo tecnocraticamente. os assuntos da educação têm que ser decididos pelas pessoas que trabalham em educação, pelas pessoas da pedagogia, pelas pessoas das licenciaturas. Se nós não levarmos em consideração este princípio valorativo inicial, a gente não vai conseguir fazer uma reforma que possa dar conta daqueles anseios que são das pessoas lá no final, na ponta da educação, que são as pessoas, os pais, as mães e os alunos e alunas que estão tanto necessitando dessas mudanças. Agora, criticar o sistema é fácil, criticar os modelos que estão sendo aplicados é fácil, o difícil realmente é fazer proposta que possa fazer valer esses princípios. E isso, na universidade, nós temos bem claro, só se faz através do respeito às decisões dos movimentos sociais, das decisões coletivas, das decisões departamentais. eu falava no início que as nossas universidades sempre foram, não só as nossas, as universidades de modo geral, desde Salamanca, desde Bolonha, são universidades conservadoras, são institutos conservadores. Sabe-se, por exemplo, que Colombo foi vetado na Universidade de Salamanca para vir para as Américas. Ele foi vetado. o Conselho decidiu que a terra era plana e, portanto, não cabia aquela ideia das grandes navegações e bloqueou. Se ele não fosse por fora, se não houvesse uma mobilização por trás, mesmo de mercenas, mesmo de pessoas que tenham visão mais ampla do que aqueles departamentos, nós teríamos um bloqueio ao início das navegações que viria de qualquer modo. Então, o que acontece é que, nas universidades, o pessoal que puxa o freio de mão acaba sendo visivelmente mais contemplado do que aqueles que anseiam por dar o salto qualitativo. Na Universidade Federal de Rondônia, nós temos, por exemplo, discussões sobre a Estatuint, que vai colocar as normas da universidade novamente no lugar. Nós temos pessoas boas trabalhando nesse tema. Nós temos, hoje, trabalhando, sendo trabalhado o PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional da nossa universidade, que deverá sair até o final do ano para funcionar nos próximos cinco anos. E nós temos uma mobilização muito pouca, porque as pessoas ainda estão aprendendo como é que funciona o sistema de ordem de serviço, para que serve um administrador. As pessoas não têm uma dimensão total e acabam confiando mais no deixa como está para ver como fica. E não é assim. se nós não tivermos a força de querer prover novos cursos, novos prédios, nós vamos continuar sendo pequenos, porque, na prática, aquelas pessoas que trabalham no andar de cima, muitas vezes pensam assim, tanto faz o que tem de curso, o que tem de prédio, porque o meu salário é o mesmo, a Dilma não me deu aumento, o Temer está me retirando recursos, por que eu vou trabalhar mais? Então, nessa situação, numa circunstância de crise de representatividade, não digo de crise econômica, nem de crise política, numa crise de representatividade como essa, nós temos que verificar o que é o melhor para nós, o que é o melhor para nós como sociedade, como comunidades que estão interessadas em suprir de educação, principalmente suprir de cursos de humanidades, aquelas pessoas que estão meio por fora do que está acontecendo, estão favoráveis ao ódio e não ao sentimento de companhia, de fraternidade, de igualdade, de aumento das liberdades cidadãs. Acho que a principal crise que nós estamos vivendo é uma crise de acomodação, nós enquanto sermos cidadãos brasileiros, nós estamos acomodados com tudo isso que está... Ah, nós estamos vivendo uma crise, é, estamos, nós estamos vivendo um momento econômico difícil, é, estamos, nós estamos... O que que nós estamos fazendo para mudar isso? Nós estamos aí, praticamente, na reta final da pré-campanha, né, está se definindo esse modelo agora político para os nossos próximos quatro anos, e nós não temos uma grande causa nacional para... Porque, está uma grande colcha de retalhos, cada um com a sua bandeirinha, tentando gritar, tentando falar alguma coisa, mas ninguém engajado em, de verdade, fazermos uma política nacional para o nosso país. Em Rondônia, uma política estadual de desenvolvimento para o nosso Estado, entendeu? As políticas hoje estão para atender determinadas coisas, talvez o que vai ter, que vai atender, é a velha política, as pessoas estão procurando uma nova pessoa com um discurso velho. E aí a gente está nessa. É um acomodamento muito grande. Na verdade, é aquilo, o sentimento do ódio é filho realmente da ignorância, e é o pai da estupidez, para tentar fazer uma paráfrase de uma frase do Chico Buarque. Essa ignorância, ela tem cura, e ela tem cura com uma visibilização das ideias. Se nós tivermos mais foco nas ideias, se nós tivermos menos discurso contra pessoas, discurso de ódio contra funcionamento de parlamentares, nós passaremos a visibilizar aquilo que interessa, que é qual a medida que pode ser priorizada dentro de cada um dos setores. Eu não sou candidato a nada, meu negócio é realmente estudar pela madrugada, como diria o outro, mas o fato é que, se você se concentra em obras, em livros, em textos, e deixa mais o Facebook, que é um gerador de ódios, você vai conseguir verificar que a população, ela quer barcos para navegar, ela não quer saber das tempestades que estão acontecendo entre as pessoas, entre os partidos, nem entre as políticas públicas. Cada qual quer o seu puxadinho, sim, mas, na verdade, nós podemos fornecer na universidade aquela solução que, pelas humanidades principalmente, mas também pelos cursos técnicos, poderá ajudar a resolver a situação das pessoas concretamente agora. O que fazem os Estados Unidos quando entram em crise? Eles repartem dinheiro público contratando pessoas. O que fazemos nós? Demitimos. Como você vai demitir jogando para o espaço social da bandidagem, aqueles que poderiam ser seus companheiros lá dentro da promoção social? Eu lembro que, na época do coronelismo, antes do ano 2000, se faziam contratações de pessoas para abrir poços no Nordeste e, depois, para tampar os poços no Nordeste, porque interessava distribuir os recursos, mas distribuíam mal, distribuíam para manter aquela situação ali. Ela corriou a linha. Agora, nesse momento em que existe, por exemplo, a transposição do Rio, do Rio São Francisco, existem mais espaços para a presença dessas pessoas no trabalho realmente produtivo, no setor que pode trazer na agricultura, na indústria, aquelas soluções para nós, nós temos agora outro patamar, outro paradigma, mas, mesmo assim, há pessoas que ainda insistem no ódio, insistem em manter na demissão, insistem em não ter os cursos funcionando dentro do que é o sistema fundamental e médio. Eu sou realmente revoltado contra a retirada da sociologia, a retirada da filosofia, da educação física, de letras, língua espanhola, do currículo fundamental e médio. isso é uma cintia, uma agressão, uma violência e uma decisão unilateral de ir de cima para baixo. Ficamos sem história. Inclusive história, justamente como é que se corta história e as alegações de que é porque no Japão, o que é isso? No Japão já tem um conhecimento de causa desde a infância dentro de casa daqueles elementos que são formadores desses preceitos educativos. professor, daqui a pouco a gente entra nessa questão da filosofia que acho que é fundamental para o desenvolvimento humano e a gente entrando para um ensino tecnocrata duro e que esquece uma figura, tira do centro uma figura importantíssima que é o ser humano. Mas isso vai ser assunto para o nosso próximo bloco. Fique ligado, é rapidinho, é num lá o trocar e voltamos com o nosso conteúdo da Amazônia. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do Ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui, você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. De volta com o nosso conteúdo Amazônia, hoje discutindo o tema universidade, o que nós queremos para o nosso ensino, de fato. Falamos da universidade pública, falamos sobre as questões que norteiam o ensino e, no último bloco, falamos um pouco sobre essa reforma da educação, do ensino básico, do ensino médio e o que foi retirado da grade curricular. E a gente falava da sociologia, da história, mas, principalmente, da sociologia. A sociologia é uma das áreas que traz a figura do ser humano como parte fundamental desse processo. A sociedade brasileira, nós, enquanto sociedade, nunca fomos um povo focado na nossa história, na nossa essência, até pela nossa formação, nossa miscigenação e uma série de situações. Como que vai ser o futuro dos nossos filhos dessa próxima geração sendo retirado a sociologia da grade curricular, professor? Ricardo, eu tenho bastante convicção de que isso não vai prosperar. Não vai prosperar principalmente porque nós estamos dentro de uma visibilização de mundo em que esse discurso do ódio, esse discurso da ideologização das disciplinas, ele não vai sobreviver à civilização. Esse é o discurso da barbárie, é o discurso daqueles que querem plantar o ódio pela ignorância. Porque, quando se fala em tirar a sociologia, as pessoas dizem assim, temos que tirar os sociólogos porque eles são comunistas, porque eles pregam isso, pregam aquilo. Não, não é essa a realidade. A gente sabe que tantos sociólogos como os artistas, por exemplo, aqueles que cultivam o cine, a dança, a música, o teatro, o cinema, as artes visuais, esses são aqueles formadores da concepção de paz, de harmonia, de moralidade dentro do que é a sociedade no mundo. Então, mesmo candidatos que venham à direita, candidatos que venham por via, vamos dizer assim, daqueles que combatem a esquerda que estava no poder e favorecia o desenvolvimento das humanidades, esses também não poderão fazer com que a barbárie prospere, porque existe um condensamento, uma sedimentação de sentimentos favoráveis a essa pacificação social. E os sociólogos são responsáveis por isso. existem sociólogos de direita, de esquerda, liberais, o que importa não é tanto puxar para a direita liberal ou para a esquerda igualitária, importa desenvolver o outro lado do tripé daquele movimento da Revolução Francesa que é o lado da fraternidade. Quando nós tivermos essa certeza, nós veremos que essa falsa dicotomia foi uma cortina de fumaça que foi colocada aí por essa atual circunstância política que vivenciamos para que nós deixássemos de ver os roubos que se cometiam, os desvios que se cometiam. Como já se disse aqui, o trilhão de impostos que uma medida provisória vai entregar a uma petroleira estrangeira. A perda do nióbio, a perda de espaços que são típicos da construção econômica do povo para termos mais sobriedade no tratamento dessas questões que são das disciplinas. Quando se verificar isso, tudo voltará a uma certa pacificação. Mas é preciso que as pessoas leiam mais textos íntegros do que esses textos plantados pelo ódio, porque disso já se conhece, desde Jesus Cristo, que se opôs a Barrabás e perdeu naquela célebre julgamento de Pilatos, desde aquele tempo, nós já vimos que esse tipo de construção pelo ódio não leva a bom caminho. Então, nós temos que largar a discussão de pessoas, pensar na discussão de ideias e verificar não os partidos, não as pessoas, não as pessoas que estão imaculadas pelas suas penas, mas sim aquilo que elas trazem para defender efetivamente nesse momento, nesse ano, ou então nós veremos a volta da derrocada final do país, já perdemos o petróleo, perdemos o imposto do petróleo, perdemos o controle das nossas riquezas minerais também, que nós vemos Serra Pelada ainda funcionando, entregando tudo aquilo que são as nossas riquezas que deveriam vir para a Amazônia. O nióbio aqui em Rondônia, ninguém quer, engraçado, ninguém quer entrar nessa discussão do nióbio aqui em Rondônia, isso me preocupa muito. 97% do nióbio é da Amazônia, grande parte dele concentrado ali na região da cabeça de cavalo, desculpa, da cabeça de cachorro ali no Amazonas, mas o que nos deixa vamos dizer assim, engajados nessa tese da construção. aqui na região de Ariquemes, Itapuã, aquele pedaço ali, tem uma reserva importante e ninguém parece que quer trazer esse assunto à tona, engraçado isso. Os diamantes que o doutor Reginaldo Trindade com tanto empenho tentou trazer na defesa dos cintas largas, também é outra coisa que nós estamos deixando muito de lado enquanto se critica as pessoas. E o doutor Reginaldo fez um trabalho pesado ali, extremamente positivo na defesa também dos indígenas e nós temos que saber o que seja nosso, se a Amazônia é nossa mesmo e para quem é que deve ser. Os americanos têm bastante claro isso. Quando o presidente John Kennedy defendeu muito a paz, houve, bom, ele foi assassinado, houve um retrocesso naquele momento e ele, e logo em seguida, todos os presidentes que o sequenciaram, desenvolveram uma estratégia bélica, uma estratégia militar e distribuiu pela geografia dos Estados Unidos pequenas empresas sempre de apoio à máquina negocial bélica dos Estados Unidos para fazer com que todas as mobilizações imperialistas dos Estados Unidos acabassem revertendo em forma de salários, em forma de contratação para o seu povo, para as suas comunidades. Nós, no Brasil, fazemos o contrário, entregamos tudo para fora e o nosso povo desempregado acaba ocupando o espaço da bandidagem, o espaço do crime e nós vamos nos fechando em grades em casa e criticando pessoas. Isso não é possível que continue acontecendo. E os cursos, nossas disciplinas, história, sociologia, filosofia, as artes, estão aí para nos lembrar aquilo que seja realmente relevante. O ódio não constrói, só o amor constrói. Só o amor constrói. E essa paz, esse amor, é o que nós precisamos para as nossas famílias, para as nossas relações, para o nosso país. Professor, nosso tempo acabou. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela sua vinda, estar disposto a estar aqui batendo esse papo que tenho certeza que foi muito importante para toda essa nossa comunidade que nos assiste. Obrigado, professor. Muito obrigado. Nosso programa chegou ao fim, mas olha só. Lute, acredite, conquiste, perca, deseje, espere, alcance, invada, caia. Seja tudo o que quiser, mas acima de tudo, seja você sempre. Nunca deixe com que as influências externas mudem a essência que há em você e construa sempre um você melhor. E é isso que nós tentamos buscar a cada dia, tentamos colaborar com você a cada dia com o nosso programa Conteúdo Amazônia. Um forte abraço a você, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho